Para ser, em vez de ser 124, eu tenho 200 alunos por ano. Mas eu também distribuo comida. Eu não tenho autocarros, acho que lá tudo é tal, mas eu dou comida em Lisboa, em Sintra, património mundial. No desporto escolar, eu dou comida. Eu dou 150 pares de ténis por ano. Tenho alguns que andam com os dedos de fora. Isso não é razoável em 2018 num país da comunidade europeia. E o SARS é reduzido porque o passo é menos de 4 quilómetros, porque o Google Maps é a reta, mas o iúdo faz 6. Mas a Secretaria diz que ele anda 4 quilómetros no mapa. E o iúdo vem mais longe da minha casa, a pé todos os dias a churro. E quando eu faço desporto escolar, eu, Paulo Parregana, que fui atleta de alta competição e que fui referenciado no Benfica e que foi isto, eu sou uma referência da minha escola para os iúdos que passam fome. Pós que não têm nada, pós que acreditam que um dia o sol vai nascer. E é isso que eu lhes digo todos os dias. Quando eu vejo estas histórias aqui, é pá, nitidamente. Eu não vou buscar iúdos a casa. Porque ninguém vai buscar o Belmiro de Azevedo, ou não sei quem, coitado, já não está cá. Ele não vai buscar ninguém em casa. Nós temos de dizer isso aos medos. Por isso, eu adorei ver.